Em 11, processo 48500-6501-2011-56, autorização para a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Cheste, implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecimento das correspondentes parcelas da receita anual permitida a RAP. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Em 8 de dezembro de 2011, o MME informou a ANEL que, em função da solicitação de acesso de novos geradores à subestação IGAPORAN-2, seria necessário autorizar a recapacitação da linha de transmissão Bom Jesus da Lapa 2 e IGAPORAN-2, licitada no leilão 6 de 2010, adjudicada a Cheste. Em fevereiro de 2012, foi publicada a revisão da Consolidação de Obras da Rede Básica, ciclo de 2012-2014, da qual o reforço em tela passou a constar com data de necessidade para janeiro de 2013, mediante a nota técnica 52-2012. A SRT recomendou sejam autorizados os reforços, bem como estabelecidos os valores de RAP. Teve? Já teve? Passo à fundamentação. A recapacitação da linha de transmissão em tela necessária para possibilitar o escoamento de 536,2 MW de energia até a subestação IGAPORAN-2, em vez dos 243 MW inicialmente previsto no leilão 6 de 2010, caracteriza reforço e enseja a fixação prévia de receita consoante previsto no CAPT, inciso 3º e parágrafo 2º do artigo 3º da normativa 443 de 2011. Aqui menciona a SRT que, excepcionalmente, não foram considerados os valores dos investimentos com base no banco de preços, porque a linha está em construção, de maneira que a Cheste não tem como precisar a alternativa que vai utilizar para a recapacitação, nem os materiais associados. Observou a SRT ainda que os materiais que, por hora, a Cheste aponta como necessários para a recapacitação, não tem correspondência no banco de preços, de maneira que somente quando a realização da obra vai ser possível apurar o custo efetivo de recapacitação. Conforme destacado pela SRT, para a remuneração de investimentos utilizou-se o critério do fator de recuperação de capital, a partir da taxa de desconto e da vida útil dos equipamentos. E para o cálculo da RAP, adotou-se a metodologia descrita na resolução normativa 386, que dispõe sobre o segundo ciclo de revisão das transmissoras. Nesse contexto, atingiu-se o valor total de RAP de aproximadamente R$ 69 mil. Aí descrito. Disposto, considerando que o processo é em tela, voto pela missão de resolução, a qual autoriza a Cheste a realizar a reforça em sua instalação de transmissão e estabelece as correspondentes parcelas de RAP no valor de R$ 68.642,45. Vai ter alteramento de torre e troca de alguns isoladores. Essa que é a previsão. Só não tem precisão de quantas torres e quantos isoladores. Mas o cabo não vai precisar trocar. Só aumentar a altura já vai conseguir aumentar os 50% na capacidade da linha. É mesmo. Essa pessoa está projetando mal, então. Ok, em votação? Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O índice de transmissão de resolução é que autoriza a Cheste a realizar a reforça na instalação de transmissão e estabelece a correspondente parcela de RAP no valor de R$ 68.642,45.